Senhor presidente, primeiro eu queria falar de uma indicação da cobertura, da possibilidade de fazer uma cobertura na pista de skate que tem lá no espaço, como chama ele mesmo? Deu um branco agora aqui na... Rui Rapaial da Rocha. Desculpa. Então ali a gente tem duas pistas de skate. Então tem uma lá, que é a mais antiga, foi feita em 2009, se não me engano. E eu vejo ali muitas crianças brincando não só com skate, mas sim com bicicleta, que é o BX lá, e patins também. E eu vejo ali que na época de chuva, na época de sol, que o sol hoje está prejudicando todo mundo, então eu vejo a possibilidade, fazendo essa indicação ao prefeito, a possibilidade de que possa fazer uma cobertura naquela quadra ali. Eu acho que ela vai ser bem mais utilizada, porque você vai lá durante o calorzão menos o solzão, ela está vazia. Então eu acho que é um espaço, é mais um espaço, para ter não só skate e outros tipos de atividades, como eu já falei, para essas crianças. Inclusive, já na outra sessão anterior, também, eu tive a felicidade de ver a outra quadra do Futsal, do Futsal, não, do Society. Então ela, também a cobertura dela. Porque lá também, eu acho que no tempo de chuva, de sol, dá para aproveitar, dá para, com mais frequência, ter mais crianças para praticar esportes. Isso é a indicação que eu queria falar dela. Agora eu queria falar de uma moção que eu fiz, que é para... Milton, eu ir junto com o William. William, obrigado pela parceria. O nosso nome colocamos dois, por quê? Teve um evento, um evento muito gratificante, um evento que todos nós devíamos assistir, que eram as mães atípicas. Então, realmente, ali a gente vê que... Na verdade, eu me emocionei na hora lá. Ou ele estava lá, ou ele... Foi um trabalho muito... Ela faz um trabalho, é Núzia, mas o nome dela é Ranúzia. Nem sabia que é Ranúzia. Mas eu acho que é mais que merecido esse trabalho, essa moção, eu acho que é pouco, pelo que eles estão fazendo, juntamente com um grupo de mães atípicas, que é o Ministério de Inclusão de Acessibilidade na Sociedade, para essas crianças também terem. Então, eu vi lá, nós vimos, não é, William? Inclusive, todos os tipos de crianças atípicas, surdo, todos os tipos de dificuldades, e eles com carinho, com carinho, com a maior dedicação, se empenhando para ele. E também trabalhando com os pais. Isso é importante. Essa irmã Núzia, ela tem aqui, essa Núzia, no caso aqui, ela tem um neto, que tem... que tem esse... ele é... acessibilidade. Ela trabalha com ele, então, e ela entrou nesse trabalho, juntamente com essas mães atípicas aqui, e foi muito bom o trabalho. Foi muito bom. Bom, inclusive, até quem foi... tem uma coisa a primeira vez na minha vida que eu vejo um surdo cantar. O William viu. Então, eu falava, mas como que o surdo cantar? Tem um intérprete tocando, ele acompanhou certinho o ritmo da música. Então, foi uma coisa muito emocionante, uma coisa marcante para mim, foi muito marcante. e, inclusive, a gente está... foi feita mais uma parceria, um braço mais se estendido para essa parte desse projeto, que é um projeto que tem muita gente aqui que fala. Hoje, o Silval também falou de alguma coisa nesse sentido. Então, isso aí, gente, é... realmente, a gente tem que pegar e dar valor. Dar valor. Inclusive, em 2000, em 2021, eu fiz um projeto de minha autoria para que se possa, aqui na Câmara, doutor, a gente colocar o intérprete de Libras. Eu, voltando nesse projeto de lei que foi feito em 2021, foi aprovado pela Câmara, por todos os... foi aprovado, e também que se pudesse colocar, né, o intérprete aqui, eu acho que é isso daí já... é 180 dias, eu acho que já deu um pouquinho mais de tempo. Se o senhor pudesse, eu com carinho, se pudesse colocar uma... porque, olha, a gente não sabe. Ah, mas quantas pessoas tem? Não importa, que é uma pessoa, gente. Não importa quem é uma pessoa. Não importa. Mas se a gente começar a olhar lá fora, olhar lá fora, ver os pais, ver o filho lá, olhando lá, sentado lá, querendo assistir a gente, e não saber o que estão ouvindo, não saber o que estão falando, isso aí, acho que a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade e colocar em prática isso daqui. Inclusive, até para a gente... É uma bandeira que eu estou levantando, levantando junto, que inclusive vai começar o curso de, juntamente com essas mães atípicas aqui, um curso de Libras. um curso de Libras. O que é esse curso de Libras? Ele vai ser gratuito, em parceria com a prefeitura, no Centro Cultural. Essa mãe, ela vai fazer parte, já conseguimos uma pessoa aí, através do trabalho, que está sendo feito em grupo, que essa pessoa, ela vai vir dar aula grátis, pelo menos no começo. Para todas as mães, todas, inclusive, eu acho uma coisa interessante, podia se pensar, conversar com o prefeito, que essas pessoas, que pudesse também, cada departamento, pudesse uma pessoa aprender. Na saúde, por exemplo, como é que chega uma pessoa lá, desesperada, uma pessoa que não sabe, muda, como é que ela vai chegar, como é que ela vai falar? Então, pelo menos, se tivesse uma pessoa assim, onde? No pronto-atendimento, ela pudesse aprender, saber falar Libras. Até porque, fazia parte do currículo dela. É bom para ela. Se um dia ela pegasse saída, for para outra repartição, outra cidade, outro serviço, então já faz parte do currículo dela. Então, eu acho que, esse é um pedido meu, doutor, até me desculpe, mas, aquele dia eu fiquei, eu pensei, pensei, eu falei, poxa, virou, eu tenho certeza, doutor, vai, vai, nosso presidente, ele vai ver com carinho, e nós vamos sair na frente, colocar um intérprete de Libras aqui, porque eu tenho certeza, doutor, que lá na casa, quem está nos assistindo, às vezes não está, porque não sabe. A partir do momento que tiver, vai ter gente que vai estar assistindo, porque eles têm o mesmo direito do que nós. Têm os mesmos direitos. E tem mais. Nós somos obrigados a olhar para essas pessoas. Não importa que a minoria, a minoria tem que ser. É a maioria, é um dos primeiros princípios que a gente tem que fazer. Então, a gentileza, em nome de, eu acho que é o primeiro passo que a gente vai dar, e esse curso de Libras, que ele vai começar, e depois, na próxima sessão, eu posso passar o número da pessoa que vai ficar responsável, que ela está pegando os telefones, por incrível que pareça, doutor, já tem quase 50 pessoas inscritas. o senhor vê como que tem gente que quer aprender a falar Libras, ele vai lá em Limeira, vai em outro lugar, porque aqui em Santa Gertrudes não tem. Então, a partir desse mês, conversei com o prefeito, o prefeito foi, mandou falar com o secretário da Cultura, o Lalo, foi muito gentil, porque eu acho que quem ganha com isso é o município, é nós, é a população, é uma obrigação nossa, é o mínimo que a gente pode fazer. Então, eu ainda vou ver uma criança, ou um adulto, que seja, ela assistindo a nossa sessão na câmera aqui, e sabendo o que nós estamos falando. E quem sabe, ele não vem aqui até um dia participar com a gente aqui. Lá teve, teve, como falou o pastor lá, ou que veio pregar, ele pregou, ele pregou, ele pregou, em Libras, teve um tradutor, ele pregou, tinha gente lá que era mudo. O que aconteceu? Ouviu. Só que, desculpa, só mais um, dois minutinhos, posso, por favor? Então, eu acho que, eu peço assim, encraecedamente, em nome dessas pessoas, em nome das mães atípicas, se a gente pode fazer isso daí, se eu estudar com carinho, como que pode fazer, qual que é o procedimento, independente de quantas pessoas tem lá nos assistindo, mas eu tenho certeza que, para quem conhece, para quem está andando, os eventos que teve aí, vai ser importante. E também quero mandar um grande abraço a todas essas mães atípicas, que, olha, que Deus abençoe vocês, vocês, sem palavras, porque, o que eu vi lá, o que vocês estão fazendo, principalmente a Irmã Núzia, que é a coordenadora desse projeto, juntamente com a sua equipe, que Deus venha a abençoar ricamente, que esse é um trabalho, homem nenhum vai pagar aqui, mas lá em cima, com certeza, Deus vai pagar vocês.